Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica, na aula de hoje nós vamos saber sobre um pouquinho das características do sistema solar. Vamos lá? Então para a aula de hoje, primeiramente vamos aí retomar o que que na verdade que é o sistema solar antes de a gente ver um pouco mais a fundo a respeito das suas características. Quando vocês observam aí essa imagem, vocês podem ver por exemplo que tem uma série de componentes e por isso que recebe esse nome aí de sistemas. Quando a gente fala de sistema solar, a gente está falando aí não só dos planetas, mas também de outros corpos que podem estar orbitando aí o Sol. Nós temos aí os oito planetas, incluindo o planeta Terra. Já já a gente vai relembrar como que é a ordem desses planetas em relação à sua distância e o Sol e também vamos ver aí a respeito das suas diferenciações, suas características principais. Só que além dos planetas, a gente também tem aí os asteroides, os cometas, temos também os incontáveis, as incontáveis pequenas partículas que vão compor aí todo o poro interplanetário. Então o sistema solar tem uma série de componentes e a gente vai ver um pouquinho das características de cada um. Para começar, vamos ver algumas características do principal componente desse sistema, que nada mais é do que o próprio Sol. não é à toa que recebe esse nome aí de sistema solar. O nosso Sol é importante a gente deixar bem delimitado que se trata de uma estrela. Às vezes algumas pessoas erroneamente tentam até classificá-lo como planeta, só que a gente vai ver que tem uma característica que faz com que ele não seja classificado como tal. O Sol, ele é possível ver no céu, assim como a gente observa outras estrelas no céu noturno também. E o que que são as estrelas? As estrelas, elas são imensas esferas aí que têm um tipo de gás, um gás incandescente e que possuem o que a gente chama de brilho próprio, ou seja, possuem a sua própria luz. E o Sol e todas as estrelas que podemos ver a olho nu, sem auxílio aí de um telescópio, por exemplo, eles fazem parte de um enorme conjunto de estrelas que vai ser aí a Via Láctea, que vai ser a nossa galáxia, onde nós estamos localizados. Então a galáxia nada mais é do que um conjunto de bilhões de estrelas juntamente aí com poeira cósmica. E a nossa recebe esse nome por conta das suas características. A Via Láctea, ela é caracterizada por ter uma cor aí um pouco esbranquiçada e que quando Galileu observou, ele chamou até de caminho de leite por conta dessa cor. Além disso, além do Sol, é claro, né? O sistema solar também tem outros componentes, como eu falei lá na primeira lâmina. Nosso sistema solar, ele também tem aí os planetas. O Sol, como eu falei, ele é uma estrela que tem sua própria luz. Só que os planetas, ao contrário disso, não possuem sua própria luz. Eles, na verdade, vão ser iluminados pela luz que vem do Sol. E por isso, os planetas são classificados aí como astros iluminados, por não ter essa característica. Entre os planetas, nós podemos citar aí Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Todos eles vão ter uma certa órbita elíptica, ou seja, eles vão ter um certo caminho para fazer também, né? Ao redor aí do Sol diariamente. Mas é claro que para que ele consiga fazer esse percurso total, não dura apenas um dia. Depende muito da distância também que ele tem em relação ao Sol. E aí, o que mais que é importante a gente classificar aí e deixar bem delimitado a respeito dos planetas? Que até 2006, o Sistema Solar, ele era classificado aí com nove planetas, porque incluía Plutão. Só que em 2006, a União Astronômica Internacional, ela mudou alguns critérios para definição de um planeta, entre eles a questão do tamanho. E viram aí que Plutão, ele era muito pequeno em relação aos outros, e por isso ele foi rebaixado para um planeta anão, ficando de fora, então, da composição principal aí dos planetas que acompanham o Sistema Solar. Ainda a respeito dos planetas, quando a gente fala sobre eles, a gente também tem uma classificação que a gente pode fazer. Como são oito, nós podemos classificar os quatro primeiros em planetas rochosos e os quatro últimos em planetas gasosos. Mas também tem uma razão, não é simplesmente para que a gente tenha isso bem equilibrado. Quatro, os quatro primeiros e os quatro últimos. Não é por essa razão. Na verdade, o que faz eles se diferenciarem e ficarem aí em dois grupos distintos, é que os primeiros planetas, que é o caso de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, eles são planetas que têm uma superfície sólida e que eles são ricos em rochas. Por isso que eles recebem esse nome. Já os quatro últimos, como é o caso de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eles são planetas que ficam mais distante em relação ao Sol e que também eles têm uma grande quantidade de hidrogênio e de hélio. Eles são planetas ricos em gases, ao contrário dos primeiros que podem até possuir gases, só que em uma quantidade bem pequena. Então, essa classificação é muito importante a gente lembrar. Os quatro primeiros, que têm a superfície sólida, são os rochosos. E os quatro últimos, que são ricos em gases, são chamados de gasosos, que é o caso de Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Continuando, o que mais de informação importante que a gente tem aí a respeito do sistema solar? Lembra que eu falei que a gente não tem só planetas em sua composição, já que o sistema é algo mais complexo. Nós também temos satélite natural. E como satélite natural, nós podemos citar a nossa lua. No caso da Terra, a Terra só possui uma. Mas se a gente fosse ver aí as características de Júpiter, que é um planeta gasoso que eu acabei de citar para vocês no slide anterior, Júpiter tem cerca de 65 luas. Então, é um número bem diferente. E essas luas, como eu falei, são aí encaixadas no grupo dos satélites naturais. Mas o que são esses satélites naturais, no fim das contas? Eles são corpos celestes que conseguem se movimentar ao redor de um planeta, graças à força gravitacional que eles têm, graças à força da gravidade, que faz com que esse movimento aconteça justamente nesse campo bem delimitado. Então, o que faz com que a nossa lua fique girando aí ao redor da Terra, é porque a gente tem a força gravitacional da Terra que garante esse movimento e segura a lua em volta aí do nosso planeta, tá? E, além aí dos satélites naturais, nós também vamos ter os asteroides. Quais são as características aí dos asteroides? Ao redor do Sol, como eu falei, não temos só planetas e não temos só satélites naturais. Nós também temos aí esses corpos menores, que são blocos rochosos, né? Rico em rochas ou em metais, que são blocos também metálicos, que ficam aí na órbita de Marte e de Júpiter, numa região chamada de cinturão de asteroides. Então, são outros componentes também fazendo parte aí do sistema solar. Além disso, nós temos aí os meteoros e os meteoritos. O que seria isso? Acaba que em algumas noites, você já pode até ter percebido uma luz riscando o céu. E você chamou essa luz riscando o céu de estrela cadente, porque foi um movimento muito rápido que aconteceu e que você não vê também com certo costume. Só que, na verdade, esse que você viu, esse rastro luminoso, não passa de um meteoro, tá? Essas estrelas cadentes, que são assim chamadas popularmente, elas são pequenos grãos de poeira, tá? Que ao se chocarem com a atmosfera da Terra, ou seja, ao se chocarem com a camada de ar que o nosso planeta tem, acaba se incendiando e aí vai se desintegrando, vai se desmanchando. E à medida que vai se desmanchando, nós só vimos aí esse rastro acontecendo por conta da velocidade também com que esse fenômeno acontece. Além disso, nós também temos fragmentos maiores, que são chamados de meteoroides, tá? Que são corpos sólidos que também têm um certo movimento e que vão conseguir se deslocar aí no espaço interplanetário. E quando eles conseguem atingir a atmosfera da Terra ou conseguem chegar até a nossa superfície, eles passam a ser então o que a gente chama de meteorito. Além dos meteoritos, além dos meteoros, dos satélites, dos asteroides e dos planetas, dentro do sistema solar nós também temos outro corpo celeste. Esse corpo celeste aí é o que a gente chama de cometa. São astros que podem se aproximar da Terra somente em alguns momentos também e eles são corpos temporários, tá? Que vão ter uma certa órbita, um certo caminho a fazer bem alongado. Eles são feitos do que a gente chama de matéria volátil, tá? Que ela consegue evaporar facilmente, que é rico em líquido, rico também em gases e pode ser em forma de gelo, grãos de rocha, de metal. Um dos mais famosos aí quando a gente fala de cometa é o cometa Halley. Então vejam aí, o sistema solar ele tem uma vasta composição, como eu falei pra vocês, sendo que o seu componente principal é o Sol, né? Que é uma estrela, um astro luminoso, porque tem sua luz própria. Temos os planetas, que são astros iluminados, ou seja, não possuem sua própria luz, vão depender do brilho das estrelas, e que são classificados em rochosos e também em gasosos. E nós vamos ter também aí os asteroides, meteoros, meteoritos e por último aí os cometas, tá? E aí pra gente fechar, nós temos aí uma certa classificação que a gente pode fazer, que eu até acabei de relembrar com vocês. Lembra que, seguindo a ordem em relação à distância que nós temos ao Sol, os quatro primeiros, eles vão ter uma superfície bem sólida. Já os quatro últimos não têm essa superfície, por conta da sua característica principal, que vai ser basicamente a quantidade de gases que eles possuem, tá? Então percebam aí, na primeira imagem nós temos aí quatro planetas. Nós temos aí, na sequência, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Na segunda imagem, na segunda caixinha, nós temos somente o Sol. E por último, nós temos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Tá? Lembrando que Saturno é esse que ele tem cerca de oito anéis à sua volta, tá? Júpiter, ele também tem um anel, só que ele não é visível, porque é um anel bem fino e que são os planetas mais distantes, são ricos em gases, lembra que eu falei essa informação várias vezes, e que também são conhecidos por serem planetas mais frios, por conta da sua distância em relação ao Sol, tá bom? E aí, como é que a gente pode classificar os quatro primeiros? Nesse caso, a primeira imagem, como eu já falei que nós temos os planetas mais próximos, nós podemos classificar como planetas rochosos. Se os quatro primeiros planetas são classificados como rochosos, como podemos classificar os quatro últimos planetas, que são os planetas ricos em gases e que apresentam aí as temperaturas mais baixas? E aí? Nesse caso, são os planetas gasosos. E por último, a figura principal aí do sistema solar, o Sol, ele é classificado como o quê? Isso mesmo, ele é classificado como uma estrela. Lembra que eu resgatei essa informação várias vezes? Uma estrela que tem o seu próprio brilho, sua própria luz, que é essencial aí para passar essa luz para os planetas que não possuem essa característica. Então, essa foi a nossa aula de hoje. vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho